Paula quer ser uma pessoa melhor. Eu tô fazendo tudo errado, né? Tudo errado. Você no meu corpo, por exemplo. Você já fez muito mais coisas por mim do que eu fiz no seu corpo. Mas pra isso, ela vai ter que abrir mão do grande amor. A gente não deu certo. Porque eu amo a Rose. E esse é o motivo principal, entendeu? Ah, vai, Paula. Eu vou conversar com a Rose. Com a minha? Com a minha Rose? Eu detesto dizer isso, mas eu sei como juntar você com a magrela. Hoje, quanto mais vida, melhor. Eu vou conversar com a Rose.